Olá meu amigo, minha amiga, é um prazer estar frente a frente com você nesse vídeo mais uma vez. Aqui quem fala é o desenhista Isaías. Olha só, a minha intenção aqui nesse vídeo é te ensinar, te ensinar desde o início, do zero, como você se tornar um desenhista ou melhorar também os seus desenhos. O que eu vou passar aqui nessa videoaula é exclusivo, é uma técnica de esboço para iniciar o retrato, o desenho realista. É um esboço, uma forma que estão usando muito agora, mas muitos não falam, não revelam, têm medo de soar um mal entendido. Aqui tem pessoas que descobrem alguma coisa, por ser novo, por ser uma forma muito simples, as pessoas já pensam assim, soam mal, pensam alguma coisa. Mas antes de eu te mostrar essa técnica, eu vou te falar uma coisa. Eu comecei a usar essa técnica, quando começou as demandas, aumentar muito as demandas, muita encomenda, aí eu tive que usar essa técnica para poder facilitar, para poder eu conseguir cumprir as minhas encomendas, conseguir entregar no prazo. O que eu vou passar para você aqui, muitos para poder te passar isso aqui, eles vão querer te cobrar. Você vê muitos desenhistas que vendem os cursos, eles ensinam lá dentro do curso, essa forma de você fazer o esboço de uma forma bem prática e rápida. Eu resolvi fazer uma videoaula, eu quero fazer uma sequência de vídeos, a minha intenção é fazer uns 10 vídeos, vamos depender. A minha intenção maior também é fazer todo dia um vídeo. Eu coloquei na minha cabeça aqui, vou fazer todo dia um vídeo, se você é novo aqui no canal, se inscreva, coloca aí, como é que diz? Aperta se for no celular, aperta aí no sininho aí, para poder você ser avisado quando o vídeo for para o ar. Se você estiver no computador, você vai lá em configuração e você coloca lá esse vídeo como favorito. E se você gostar desse vídeo, me acompanhe lá até o final, se você gostar desse vídeo, entender o que eu quero passar aqui nesse vídeo, você compartilha aí com seus amigos, curte, e deixa um comentário aí abaixo, tá bom? Falando o que você achou do vídeo, aí eu vou ficar muito contente, tá ok? Então é o seguinte, isso que eu estou te pedindo, para você curtir, para você compartilhar, é o, como se diz, é o pagamento, tá, dessa vídeo aula, estou fazendo aqui um gratuito, tá, tirei um pouquinho do meu tempo, só para te dar aqui essa dica, é fantástica essa dica, para você desenvolver os seus desenhos, o seu talento, tá bom? Como você fazer o esboço, tá, desse, dessa foto, o esboço. Olha só, o esboço, a forma de fazer o esboço tradicional, não sei se você já viu, é aquela forma que você faz um modelo oval, né, faz um risco aqui no meio, onde vai ficar o olho, onde vai ficar a boca, né, e tem outros modelos também de esboço, que é aquele que, que pega, você pega a foto, coloca um monte de risco na foto, vai colocando as medidas, né, eu já vi vários vídeos ensinando dessa forma também, nada conta, tá, mas o que acontece, é, é muito difícil para o aluno, principalmente para o iniciante, tá, porque fica, porque fica, muito, vamos dizer assim, muito vago para ele pegar e fazer, né, é, é, 100%, para ficar 100% igual ao desenho, você até faz, mas leva muito, muito tempo, né, leva até dias, tá, mas o que eu vou te ensinar aqui, é, é, é uma forma assim, muito prática, muito, 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 muito simples, tá, de se, de se, de se aprender, entendeu? Vou mostrar aqui rapidinho, para não ficar muito longo o vídeo. Olha só, você pega uma foto, você escolhe uma foto aí na internet, uma foto que você, é, que você achar legal, de preferência uma foto mais fácil, tá, porque você está iniciando, não sei qual é o seu grau de conhecimento no desenho, se for, você estiver se iniciando, você pega uma foto fácil aí, eu peguei essa foto aqui, ela não está muito fácil, ela é uma foto que tem uma expressão forte, né, a minha, o garotinho abriu a boca e tal, não é uma foto bem simples, né, de, de se aprender, mas tudo bem, você pode escolher uma foto aí na internet, uma foto que você acha que é mais fácil, tá, aí você faz o que, você revela ela, ou tira a xerox, só o que você quiser, aí você faz o que, depois você tira, melhor, você manda imprimir, assim, colorido, ou preto e branco, de que você achar melhor, depois você tira uma xerox, do tamanho que você queira, olha essa aqui, ó, olha só, tira uma xerox, do tamanho que vai ficar o desenho, você tira uma xerox, aí o que você faz depois, você, pinta aqui atrás da folha todinha, tá, aí você vai fazer o que, um, você vai decalcar, olha só, calma aí, aí alguém vai fazer o que, para falar, nossa, você vai fazer um decalque, isso não é, não é aprender a desenhar, não é, não é, muito pelo contrário, meu amigo, né, aí você se engana, por ser simples, né, na verdade é simples, mas não é tão fácil assim, entendeu, é mais fácil, é claro, do que aquela forma tradicional, que todo mundo faz, né, que, a forma antiga, né, que não tinha esse avanço de tecnologia que tem hoje, tá, mas, por mais que seja simples, mas não é tão fácil, entendeu, vou fazer a demonstração aqui, o que você faz, você pega, coloca aí na, na, na folha, né, aí você vai, e faz o decalque, vou fazer aqui o decalque, aqui, ó, olha só, mas tem um segredo aqui, tem um segredo aqui no, 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 no decalque, é o seguinte, você não pode, é, como se estivesse contornando a foto, você tem que, você tem que fazer como se, como se você já estivesse desenhando, entendeu, como se já estivesse desenhando, por exemplo, aqui no contorno, tem gente que pega assim, e risca assim, não, você tem que pegar, e como se fosse pincelando, não sei qual é a forma que você vai achar melhor, mas, eu indico você começar a contornar, como se você estivesse pincelando assim, ó, aí você tem um domínio melhor, melhor aqui da, e você tenta acompanhar, tá, o máximo, acompanhar o máximo da, da foto, sem deixar, porque um simples detalhe, que você sai aqui fora do contorno, você não consegue, entendeu, quando eu iniciei fazendo isso aqui, quando eu, como, como eu falei no começo do vídeo, é, por causa de tanta demanda, de encomenda, aí eu, eu demorava muito para entregar os desenhos, tá, claro, quando eu aprendi, eu não aprendi com essa técnica, aprendi, aprendi olhando, tentando, olhando, entendeu, aí o que acontece, mas demorava muito, demorava bastante, para você, é, entregar as encomendas, entendeu, aí eu, aí eu pensei comigo, qual é a forma melhor, aí eu procurei os estudos, eu, aí tem aquela lá, aquela técnica lá, que eu, que eu, a técnica antiga, que eu não achei tão interessante, tentava fazer aquilo ali, para fazer ela complicar mais a minha cabeça, tá, e eu sei que tem muitos desenhistas que enfrentam também essa dificuldade, aí eu pensei comigo, essa técnica é uma técnica já ultrapassada, não tem uma técnica antiga, não tinha hoje a facilidade que tem hoje, hoje tem, nós temos aí a, as copiadoras, xerox, tá, aí eu pensei, aí eu pensei comigo, mas então qualquer pessoa faz, aí eu fiz um teste, entendeu, fiz um teste, mandei uma pessoa leiga de desenho, que não entende nada de desenho, a fazer, a, eu entreguei para ele, né, o, a xerox, mandei ele fazer, quando, quando ele tirou, ele, ele fez o contorno todinho aqui, tá, aí depois, quando saiu aqui do outro lado, não tinha nada a ver com a pessoa, entendeu, pegava a foto aqui, não estava aparecendo, tá, porque não é simplesmente contornar, você tem que, tem que ter, como é que fala, um pouquinho de, 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 de desenho, você tem que saber um pouquinho de desenho, tá, e depois, e você tem que ter um treino, por exemplo, se você é leigo, leigo mesmo de tudo de desenho, você não entende nada de desenho, sabe o que você faz? Você tira 10, 10 xerox, essa aqui é uma dica minha, essa é uma dica, você tira 10 xerox dessa aqui, e você vai treinando, treinar, sabe, porque tem, tem estudos, é, que, que ensina pra, 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 pra você ficar iniciando, ficar riscando em papel branco, né, ficar fazendo risco, ficar, é, fazendo bolinha, fazendo S, não sei se você já viu esses, essas técnicas que eles, que ensinam pra você, é, é, amolecer aí, a, pra você melhorar a coordenação motora, né, tem um estudo aí, que manda você ficar riscando, ficar, tal, é legal, mas não é assim, vamos dizer, pra quem tá iniciando, não é, é, como é que diz, é, não é atrativo, né, que você quer ver já o trabalho, já, quer, você quer ver o desenvolvimento, então essa é uma técnica que eu tô ensinando aqui, você já vai tá treinando, fazendo aquele treinamento, mas a diferença é que quando você tirar a folha, você já vai tá vendo lá, você já vai tá vendo uma forma de alguma coisa, entendeu, vai ser mais gratificante pra você, então faz isso aí, eu tiro umas 10, umas 10 xerox, aí, vou ter mais, você que escolhe, aí vai sempre contornando, contornando, até chegar um resultado, né, um resultado mais preciso, um resultado mais, mais parecido com a foto, tá, Alguém pode te falar, mas, se eu, se eu fazer, aprender assim, pela xerox, eu não vou ficar dependente da xerox? Não, você não vai ficar, sabe por quê? Porque aqui você tá treinando, você tá treinando, né, você tá fazendo um exercício, né, por mais que você tá decalcando, você tá seguindo linha, por exemplo, uma criança, quando vai aprender a escrever, pensa comigo, uma criança, quando vai aprender a escrever na escola, o que é que a professora ensina primeiro? Ela, a professora ensina primeiro, ele, ela faz aqueles, aqueles, né, aqueles pinguinhos, né, no formato do A, do E, do I, do O, do O, faz aqueles pinguinhos lá, aí a criança vai, circula por cima e tal, ali a criança vai quando ela, até ela conseguir fazer sem aqueles pontinhos, da mesma forma é você, quando você tiver aí, prático aí, tá, aí você não vai mais dependendo, da Xerox, tá bom? Isso aqui, ó, isso aqui é, é inédito, tá? Isso aqui é inédito, isso aqui, se você for, se você for, querer um conhecimento desse aqui, você tem, eu ia ter que pagar, aí ó, é caro, curso, tá, pra fazer, pra você adquirir, esse conhecimento aqui, eu resolvi fazer pra você, de graça, tá bom? Então, curte aí, compartilhe. A minha intenção, a minha intenção nesse, nesse tutorial, nesse vídeo, não é você chegar até esse vídeo, e olhar, ver um desenho lindo, bacana, bem feitinho e tal, e você dá aí um like e tal, e pagar pau pra esse desenho, e depois você abandonar o vídeo, e não aprender nada, entendeu? A minha intenção é essa, a minha intenção é você chegar até esse vídeo aqui, e aí você, é, adquirir alguma coisa, tá? Algum conhecimento, entendeu? Aí eu quero que você faça essa regra aí, do que eu te falei, tá? Você, se você, é claro, se você for leigo de tudo, se você não entender nada, não importa se você é criança, se você, é, é, é idoso, se você, é jovem, não importa, né? Isso aqui é uma técnica aí pra qualquer idade, tá bom? Mas o que acontece, tem uma regrinha, tem uma regrinha aqui, que eu vou estar te falando aqui, a respeito do, do, do contorno, de você contornar, tá vendo aqui os cílios dele? Tá? Você vai fazer o que? Você vai tentar, aproximar o máximo possível, é, você não vai pegar os cílios, que nem eu, às vezes eu mandei a pessoa, contornar, sabe o que ele fez? Ele começou os cílios, os cílios da ponta dos cílios, pra dentro, tá? Não faça isso, os riscos, você pega sempre da raiz, obedecendo, tá? A raiz do cílio, a raiz do cabelo, da mesma forma é na cabeça, aqui, tá? Sempre você começa da raiz, tá? Aqui, ó, você pega da raiz aqui, ó, ó, vai puxando, ó, aí você, tá vendo? Ó, tá? Pessoas que, que não, que não faz assim, ó, por mais que seja uma técnica, simples, né? Mas não parece ser tão fácil, não é tão fácil assim, tá bom? Aí o cíliozinho, e você sempre fazendo um tipo, como se fosse, é, como se fosse um C, né? Ó, sempre contornando, obedecendo, dependendo da foto que você tá com ela aí, sempre se fosse, o cílio, você vai sempre fazendo um C, ó, obedecendo aqui, da mesma forma, a sobrancelha, você começa sempre aqui da, da, da ponta, ó, sempre da raiz, sempre da raiz assim, ó, ó, tá? Ó, aí, você aqui, ó, pega daqui do mesmo jeito, sempre da raiz pro final, do começo pro final, o cabelo aqui, ó, sempre da raiz, tá? Ó, é muito simples, é muito simples, mas não é tão fácil assim não, entendeu? Olha só, também não se preocupe em você demorar, pra, você fazer rápido, às vezes a pressa, atrapalha muito, muita gente aprender as coisas, quando eu comecei, eu fiquei, foi, eu ficava era noite, e mais noites, treinando, Às vezes eu dormia, dormia tarde, duas da manhã, três da manhã, treinando, né? Fazer exemplo, mas, graças a Deus, eu adquiri um, bom resultado, dá uma olhada depois aí, nos outros vídeos aí, quem faz é eu e minha mulher, ela é Ciária, tem uns vídeos dela aí, fazendo aí, desenho, tá? Ela, porque tem gente que já sabe desenhar, e não sabe, não sabia que sabia, às vezes a pessoa já sabe desenhar, e a minha mulher já sabia, foi só desenvolver, né? começou, ela, eu para ela, fui só um incentivo, mas ela já, já sabia desenhar, família também, ela gostava de desenhar, o segredo é você gostar, aí você precisa falar, ah, mas eu não tenho um dom, não, não existe isso, você só precisa se gostar e querer, tá? aí ó, como eu falei, se sua mão for meio pesada, tal, para você, para contornar aí, você vai, como eu te falei, você faz, você tira dez xerobos, e tenta, e vai cobrindo, a primeira você vai, sentir mais leve, tal, mas meio, meio dificuldade, é claro, mas a segunda, terceira, você já vai sentir a mão, mais leve aqui, ó, a mão, né, você está vendo eu cobrindo aqui, tem pessoas que não tem essa facilidade, de cobrir assim, tá? Porque, você vê, eu nem obedeço muito, por quê? Porque eu, já sei desenhar, aí eu já, estou usando isso aqui, só para uma direção, mas, você vê que eu nem obedeço muito, assim, então, mas você está começando, é importante você, obedecer no fio, e outro detalhe também, que eu não falei aqui, e eu nem usei aqui, mas é um detalhe, um detalhe importante, você observa na foto, né, os contornos, que é mais escuro, por exemplo, aqui por dentro da boca, está escuro, mais escuro, essas partes assim, aí você pode, né, e também, observe essas partes, que é mais clara, essa parte que é mais clara, você não aperta muito não, tá? Isso aqui, que vai ser o sombreamento, que é outra, que é outra videoaula, que a gente vai estar ensinando, essa videoaula aqui, é só, é só esboço, né, é só, o esboço, do retrato, aí, quando eu chegar aqui, nessas partes aqui, de sombra, você faz só um risquinho de leve, porque eu apertei aqui, mas não é bom você apertar, você faz ele suave, para poder sair aqui, para não sair muito forte, aqui, tá? Para não sair muito forte, mas, desde que você tenha que ver, você tenha que ver, o, o contorno lá da sombra, para você, para você, depois, quando você for fazer o sombreamento, quando você for fazer o sombreamento, você ter a direção, tá? Direção do, onde você vai fazer a sombra do rosto, que a gente vai estar conversando na próxima aula, a gente vai estar, a gente vai estar falando, sobre, sobre o, eu vou ver direitinho, se eu vou estar falando da próxima aula, sobre como pintar os olhos, né, eu gosto de fazer assim, eu gosto primeiro de pintar os olhos, desenhar os olhos, pintar os olhos, para depois, partir para a parte de sombra, eu não sei, cada desenhista tem uma forma aí, de, de fazer, desenho, tá? Então, essa é a nossa primeira videoaula, espero que você, goste, dessa videoaula, e entenda também, o conceito aí, de você usar, a Xerox, não entendendo o que é, que o, os desenhistas não sabem, é porque os desenhistas não sabem desenhar, tal, achando que, não, isso aqui, sabe simplesmente, de uma forma mais rápida, você ter um, um direcionamento, da, da foto, para não ficar o olho em cima, nem embaixo, nem torto, porque quem é desenhista sabe, para você fazer, 100%, né, demora, e nenhum desenhista no mundo, para você aqui, por mais que você olhe um desenho perfeito, está 100% aquele desenho, ao seu parecer, está 100%, mas se ele não usou, essa técnica, da Xerox, ou do, tem uma outra técnica também, que é o, a mesa de luz, né, muitos, muitos, muitos estão usando a mesa de luz também, vou deixar o link, dessa imagem aqui, aí embaixo do vídeo, para você, para nós estarmos trabalhando, nessa mesma imagem, e olha só, eu quero ver o seu contorno, tá, o seu contorno, o seu desenho, depois de pronto, eu quero que você poste lá, na minha página, depois de pronto, para a gente ver como ficou, o link da página aí abaixo, para ele dar, curte aí, nossa página, tá, eu vou deixar lá, eu quero que você coloque lá, a gente conhecer também, a gente conhecer você, para a gente ver, como é que você está, desenvolvendo aí, os desenhos, então, até a próxima videoaula, tchau, tchau,